Será que é pra sempre? Será que é eterno? Pingos de verão ou chuva de verno? Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Sem amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Sem amor ou só paixão Uai, seu app de vídeos curtos